Meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, vamos lá para o vídeo de hoje? Eu vou estar mostrando para vocês, tá? Preparei com bastante detalhes como trabalhar com essa lonita vinil. Essa daqui é transparente, lembra aquele laço? É plástico, piscina, né? Mas não é não. É lonita vinil. Entrou uma encomenda dessa transparente e eu fui atrás. Encontrei no Shopping, tá? E fiquei apaixonada. E resolvi trazer esse lacinho na xuxinha. Tá vendo como que eu faço ele? Várias cores, tá? E fiz também no biquinho de pato para aproveitar bastante a lonita. E fiz no arquinho. Eu vou passar todas essas medidas para vocês. E essa coleção aqui ela é sucesso o ano inteiro. Por quê? Porque ela puxa. Eu não sei se na sua cidade existe com tamanha proporção como tem aqui no Rio. A marca Melissa não são baratas, sabe? É um preço bem razoável para mais caro. Porém, gente, o acessório cai super bem. Combina. Vai na mesma pegada, tá? Então, é embora fazer e vender, né? Fiz esse aqui também no bico de pato, ó. É importante você frisar que ele no bico de pato não pode ser usado na piscina, tá? Aqui, ó. Essa daqui é mais encorpada dependendo do fornecedor ali, ó. Ela é mais dura, tá? A gramatura. Aqui, ó. Já muda. Eu gosto de trabalhar mais com essa, mas tô naquela vibe colocando tudo que tenho pra fora. Vai tudo. Vai sair de tudo. Aí entrou essa encomenda com esse acabamento. Eu tinha feito aqueles outros ali com frutinha. Aqui, ó. Aí eu fiz no arco com esse arquinho ondulado porque eu tenho bastante dele. Esse também que é o do com glitter e ele tem dentinho. Mas fiz com esse daqui também que eu tinha comprado um tempo atrás e não achava um lacinho que ficasse legal, ó. Aí aqui o acabamento eu já usei a própria loja. Deixei aqui até 100 pra vocês verem, ó. E eu vou dar essa dica, tá? com todos esses detalhes os moldes que eu usei olha que lindo que ficou com essa mão, tá, gente? Tudinho pra vocês agora. Então, vamos lá pro material necessário. A lonita é essa daqui dependendo de onde você vai comprar ela tem um tamanho, tá? Ela tem largura e comprimento mas essa daqui lonita vinil esse aqui é o rosa gente aqui no corte ele dá um neon, tá vendo, ó. eu não sei se no vídeo vai aparecer com tanta clareza deixa eu mostrar esse aqui, ó como ele é bonito na mão, tá? Esse aqui já tá prontinho cortado e preparado pra poder ser costurado na xuxinha ó vou deixar ele aqui pra vocês verem que eu já deixei secando pra poder fazer o acabamento com vocês e deixei até o do arco também, ó prontinho porque eu vou fazer tudo mas depois na hora do acabamento eu vou aproveitar esse porque a cola já tá seca então você vai pegar a lonita então anota aí, ó pra fazer o laço na xuxinha ou no bico de pato vai ser vão ser esses dois moldes tá? de 16 cm e de 14 cm gente esses dois moldes aqui eles vieram da pintando e bordando eu comprei já tem um tempinho tá? na loja então é de 14 e 16 mas a maioria das lojas de aviamento hoje em dia vende esses moldes exatamente por eles ser de bastante utilidade então, ó pra fazer o laço xuxinha e o bico de pato você vai usar esses dois tamanhos tá? e pra fazer o arco nós vamos trabalhar com essa base que é vendida junto de 20 cm e esse aqui de 20 tá? e o de 18 cm então pro arco vai ser o de 20 e de 18 tem lugares que você encontra até o kit completo tá? agora agora vem a questão mágica gente tem que saber cortar pra poder render então é importante você saber colocar aqui ó ali pra você ir rendendo bastante a lonita porque se você souber fazer o corte ela vai render muito você não vai perder pedaço nenhum e pra poder desenhar o que que eu faço? eu pego essa caneta mágica mas pode ser caneta comum também tá? eu faço isso aqui ó eu vou de um em um eu não desenho a lonita inteira por quê? pode ser até caneta comum porque depois você passa a mão ou você passa um paninho ela solta e ela fica marcada não pode riscar e tentar apagar não tem que ser no lugar certo porque se você tentar apagar ela fica marcada tá? então ó eu fiz esse desenho aqui sem tocar na tinta porque ele fica deixa eu cortar pra facilitar pra vocês verem ó eu venho aqui o molde termina aqui tá vendo? ó eu deixo um espacinho um pouquinho a mais aqui aí eu pego e vou recortar em cima que eu puder da caneta ali ó eu vou fazer esse corte aqui ó prontinho ali aí viro o outro lado e faço peraí eu coloco pra mesa branca de fundo por quê? porque a claridade da mesa mostra ali ó a caneta tá? o risco ó e ok ó peraí que aqui ficou um biquinho prontinho então feito isso aqui ó você vai passar um paninho até passar a mão mesmo ó lá a caneta sai tá? sem dificuldade nenhuma mas eu não risco tudo não eu mal passei viu que eu cortei eu não deixo muito tempo aqui não que eu tenho medo de manchar tá? aí eu pego aqui vou usar a cola T6000 gente não reparo o estado mas é desse jeito mesmo eu vou acabar com ela ela tem muita cola aqui isso aqui é porque apertando ela furou o fundo aí eu dobrei botei um bico de plato falei não tá muito caro pra desperdiçar aí ali vou colocar mas Lilia porque que você não trabalha com a de vinil porque a cola de vinil eu achei dificuldade pra costurar tá? eu pra ficar mais seguro porque eu vi uma uma das minhas clientes brincando com o lacinho ela botou os dois dedinhos assim tava brincando e gente laço é pra criança e criança por mais que a gente imagine vai brincar então eu preferi costurar tá? tô fazendo isso tanto com a lunita de silicone com essa vou deixar secando eu só cortei o 18 mas nós teríamos que cortar a base quer ver? pra fazer o arco esse é o 18 seco vou jogar esse aqui pro lado 18 esse aqui é o 20 e esse aqui é a base ó esse esse não esse e esse ó lá é isso aqui pra montar o arco então agora eu pego a base vou colocar esse daqui bem centralizado tá? a cola já está seca e vou colocar esse daqui ali no meio ó com a cola já seca mas essa cola garante? bom ela garante mas eu vou colocar aqui algo a mais pra poder me dar mais segurança tá? eu pego a agulha bem fininha com linha de pipa mesmo você pode usar até nylon se você quiser eu vou fazer isso aqui ó aqui esse meio que eu tô costurando ele tá levando todas as pontas então independente da cola tá? porque a cola ela me dá estrutura pra poder o laço ficar na hora de montar no escorregar porque essas lunitas elas escorregam pra poder trabalhar tá? então ó eu vou fazer isso aqui você vê que não tem tanta dificuldade aqui que eu tô indo agora que agarrou só porque eu falei peraí empurrei aqui tá? ó e vou dar o último ponto ó lá tá bem preso né? então ó cortei a linha tá? vou pegar um dos arquinhos você pode pegar aquele que eu mostrei um do lado pegar aquele com glitter eu vou usar esse daqui porque eu tenho ele já aqui há mais de um ano e não tava achando nada que adaptasse tão legal nele até porque eu ia achar ele muito bonito mas agora eu achei tô colocando pra fora então ó até encomendei umas lunitas amarelas pra poder fazer com ele também em coral vou mostrar a coral que eu fiz pra vocês ó passei um pouquinho de cola T6000 eu vou colocar o arco aqui pra dar uma segurada tá vendo? vou deixar esse biquinho de pato um pouquinho pra dar uma secada enquanto isso eu vou mostrar o coral pra vocês esse coral neon tá? que lindo gente pena que no vídeo não dá pra vocês verem que aqui fica bem neon pelo que eu tô vendo não tá aparecendo na filmagem mas pessoalmente deixa assim na mão ele fica muito mais lindo nossa muito mesmo olha como que ficou lindo agora vamos pro acabamento tá? rapidinho então ó eu vou pegar aqui vou passar um pouquinho de cola quente aqui embaixo e vou passar aqui em cima também vou fazer o acabamento tá? com a fita número 2 esse aqui eu vou colocar um pedacinho daquela manta maravilhosa ali de brilho vou dar uma volta aí vou passar mais um pouco de cola quente aqui vou dar outra volta tá? e vou encerrar aqui embaixo tá? então ó cola quente e ok aqui eu vou colocar aquela manta brilhosa maravilhosa e olha como que ele ficou lindo lindo né? agora vamos fazer o acabamento na xuxinha mais um modelinho feito vamos lá agora nós vamos fazer o acabamento tá? desse laço aqui na xuxinha então ó o que que eu vou fazer? eu vou soltar já tá seco eu escolhi esse aplique pra poder tá fazendo o acabamento tá? eu vou fazer a mesma coisa eu vou costurar com a linha de pipa e na agulha aqui aí você pode usar linha de nylon se ela for fininha tá gente? a de 25 então ó puxei um ponto pra cima e outro pra baixo quando chegar aqui embaixo eu vou colocar a xuxinha aqui passei por dentro ali ó da linha e vou vir aqui essa costura aqui ela pega todas as pontas da lunita ó vou segurar e vai ficar presa a xuxinha na costura ali agora eu vou dar mais dois pontos aliás quatro pontos que vai ser duas subidas e duas descidas ó vou passar mais uma vez costurando pra ficar bem firme porque a xuxinha ela acaba pegando bem apoio da do laço né? então agora eu venho pela última vez aqui pra baixo ó esses pontos aqui vão ficar escondidos no acabamento mostrar pra vocês como ficaram ó prendi bem a xuxinha o laço tá bem preso com a cola e com a costura agora eu vou fazer o acabamento com a fita número dois então ó eu vou colar a fita aqui na xuxinha passei cola quente vou colocar a fita aqui tá? então eu vou ir dando a primeira volta chegando aqui embaixo tá? eu vou novamente ó passar a cola quente vou girar pra dar mais uma volta ali aí aqui vou cortar a a fita tá vendo? vou dar uma selada e a gente faz esse acabamento com a cola quente tá? eu vou colocar aqui a etiquetinha tá vendo? nesse trabalho aqui as etiquetinhas são coladas aqui ó na fita número dois e a etiquetinha pequenininha tá? essa daqui é da esse república ó ela fica perfeitinha aqui atrás tá? e esconde o acabamento ele já fica lindo assim mas eu quero colocar esse aplique aqui tá vendo? eu poderia até colocar aquela bonita brilhosa mas pra colocar esse aplique eu vou trabalhar com essa cola instantânea aqui ó e a cola quente aqui e aqui então ó eu vou colocar esse aplique prontinho esse já está prontinho gente nem fiz o outro pá ainda porque eles estão tudo aqui ó secando pra fazer agora nós vamos fazer o acabamento dele com biquinho de pato ali ó eu já deixei ele prontinho pra gente fazer esse acabamento deixa eu botar essa chuchinha pra cá então eu vou encapar o biquinho de pato dessa forma aqui ó colocando aqui dentro aí aqui eu vou passar cola quente ó deixa eu dar uma esquentada que eu preciso que essa cola aqui pegue bem mas bem mesmo tá então ó e agora vem aqui ok deixa eu segurar a fia me soltar aqui ó vou colocar uma etiqueta pra acabamento aqui ó prontinho e aqui eu vou colocar aquela borrachinha tá antiderrapante ela geralmente é vendida em folha um pedaço tá é a gente que vai cortando dessa forma aqui ó olha lá então aqui eu vou fazer a mesma coisa o mesmo processo vou pegar a agulha linha ó vou dar um nó e vou fazer a costura só que eu vou acelerar pro vídeo não fica longo prontinho tá e agora eu vou passar aqui a cola quente vou colocar a fita número dois aqui agora eu venho por cima dessa fita aqui número dois eu vou adaptar no bico de pato aqui eu colo o bico de pato somente onde tá a fita vou deixar secar um pouquinho porque se puxar acaba soltando tá então ó deixa eu ir tentando virar com calma vou dar uma volta vou abrir o bico de pato vou passar aqui por dentro ali aí aqui eu passo mais cola quente eu vou dar mais uma volta gente ali chegando aqui no bico de pato eu vou cortar vou passar cola quente aqui na fita vou fechar aqui aqui eu venho passo cola quente e vou trazer aqui para poder ficar bem firme olha que lindo que ele ficou tá e ele ficando dessa forma aqui olha que coisa fofa e nesse daqui eu quero estar usando um aplique de frutinha para combinar que eu vou fazer kitzinho dos três tá posso botar uva botar uva mesmo até para botar moranguinho ali aqui ó só para vocês terem noção então ó pegar a cola ultra super bonde vou pegar aqui a cola quente eu vou colocar aqui prontinho mais um modelinho tá aqui esse aqui vai ser parzinho esse aqui vai ser kit quer ver eu vou tá colocando eles assim ou para vender por cores e no arquinho gente tá aqui essa super dica para vocês lembrando que os preços sugestões de preço vai depender do arco porque esse aqui custou mais caro vai depender da lonita a metragem teve uma que eu comprei no chope que foi 12 50 por ela era maior teve outra que eu comprei a 6 e 50 era menor teve a de 9 50 então tudo vai depender tá tem um insta de catálogo que eu estou editando para poder colocar os preços lá também quando eu posto lá geralmente na descrição da foto eu estou colocando valor de venda então dá para poder tentar tirar uma média para você que precisa ter essa noção lembrando que o mais importante é você conseguir precificar suas peças eu sei que bate um pouquinho é difícil no início é insegurança conhecimento é saber precificar mesmo acho que mais dificulta é a insegurança de saber colocar o preço mas é necessário você sair dessa zona de conforto e gente é uma zona de conforto porque eu já passei por ela você aprender a precificar e precificar sem medo você tem que aprender colocar valor eu eu costumo dizer isso aqui eu não vendo laço eu vendo meus sonhos a pessoa quando compra ela não está comprando nunca fui comparada com aquela loja de chinês sabe com aqueles laços baratinhos porque eu sempre me posicionei então é necessário você saber precificar e saber se posicionar não tenha medo de falar o preço do valor da sua peça porque é isso que vai fazer você chegar longe é isso que vai te manter no mercado de trabalho você tem que vencer esse medo então eu estou dando uma sugestão de quanto eu vou estar vendendo porém eu tenho os meus preços eu tenho a forma como eu compro tudo calculado certinho é necessário que você não se baseia pelo meu você tenha o seu não se baseia por de outra pessoa porque o teu preço pode ser diferente do preço de outra pessoa porque tudo depende de quanto pagou como comprou se teve frete se não teve se ganhou se não ganhou gente é sério é sério mesmo pra você se manter pra você realizar o seu sonho não vai ser fácil não você vai ter que se grande você veio aqui pra ser grande laceira e você não vai ser grande laceira acomodada na zona de conforto querendo que alguém coloque preso querendo não você tem que administrar o teu negócio você tem que crescer você tem capacidade pra isso você escolheu viver isso e é necessário que você faça isso valer a pena é isso que eu desejo pra você tá e lembre aquele que colocou no teu coração um sonho um sonho de ser independente um sonho de ser capaz um sonho de cada dia se reinventar acreditar ele vai te dar capacidade pra realizar ele tem te dado é só você olhar onde você estava e onde você está hoje não é a chegada é o processo que você tem vindo passando então acredite tá acredite que Deus realiza um beijo fiquem com Deus até a próxima dica